E aí pessoal, beleza mais? Vídeo novo aqui no canal RimaSolHD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, agradeço você de coração, pelo carinho, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal. Então é o seguinte né rapaziadinha, bora lá reagir às batalhas, bora, vai deixando o like e se inscrevendo. Não precisa cês ouvir, mas de qualquer forma eu vim demonstrar, tô no meu trabalho de MC, por isso que esse cara é um cuzão, deixa fácil ver se improvisado, me fogeu no usar na decorada, mas um branco atazão do meu lado. De novo esse papo, de novo eu respondo, isso é batalha ou arrombado, com rapaziada, pode trazer um cachorro pra mim, não, não, não pode ficar esse, eu enterro sozinho. Que coisa chata você é um otário, que é para do Prado, você é um arrombado, o Prado lá ganhou, e foi sujeito homem, quem apanhou e abandonou o time foi o Johnny. O Johnny, Pedelo Sou Pelo,artalha oubookou? E aí, 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 e aí? Dimas em 3, 2, 1, Dimas! Esqueceu do Johnny Pedão roubado, você é um arrombado, você sabe que é rima é brasa. Se não vai participar no Johnny Pedão roubado, adivinha como se é a na様 de casa. Foi justamente por um 2000, até porque eu sou um dirigente, por esse was Chan Jôny Ásico do Dolanou, tem a resposta aí fora pra frente. O Johnny, perdendo roubada no RJ, até nos três jurados, dois era carioca, trouxeram um jurado. E ainda mesmo assim, eu partindo aqui em você que seu jurado, mãe de mim. Música Acho que não é isso que eu tô vendo, acho que o jogo tá virando, da batalha serão tá vencendo, já que o seu jurado é tão justo. Mano, aí que eu tenho dó, pega você e ele aí, deixa bem justinho, que eu enterro os dois em um caixão só. Música 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 Opa, acho que não é isso que eu tô vendo Acho que o jogo tá virando Tá batalha, você não tá vencendo Já que o seu jurado é tão justo Mano, aí que eu tenho dó Pega você e ele e deixa bem justinho Que eu enterro os dois e um cachorro só Primeiro filme da lista Um protagonista de um filme sem enredo Eu sou criando nas ruas de São Paulo Nego fui ungido entre ódio e medo Que se cedo Entendeu que agora tá com medo Apontar o dedo É tipo dar o tempo de Salomão Na mão do Edir Macedo Na mão do Edir Macedo A minha semelhança é que eu sou um cara sábio E quando eu entro dentro de uma batalha Eu peço Deus, abençoe meus rábios Unja minha alma Purifique todas as impurezas Então eu que sou ungido Então nessa noite eu virei o Salomão Deus me dê sabedoria Mas deixe o resto comigo Vai dizer, então deixe o resto comigo Ideia de um idiota que olha pro próprio bico Antes de entrar eu faço uma oração Deus proteja meus inimigos Porque hoje eles tão fodidos Você vai ter que me entender Por isso que eu danço que nem picolho Eu sou um gatinho Mas lembra do Nick V Até o gatinho O povo pode arrancar teu olho Engraçado Eu tô muito tranquilo Eu faço essa pancha por excesso e vacilo Sua mãe ora quando eu saio de casa No outro gajá de goce É por pena do seu filho Ai Só que eu sou mais sagaz Ele falou de filme Ele tá dentro do bolso Fim na batalha Eu vou chamar de exorcista Através de 2060 Que odeio o seu percorco Viva de 3 2 1 Viva Você ora eu tenho um filho Derigido igual a invocação do mal Só que tá ligado que agora você cai Quando você sai eu oro pelo seu filho Mas não é por ele É porque eu sinto pena do pai Tá entendendo Quando eu vou rimar eu também faço minha oração Eu sou campeão Eu nunca pego como um vice Pai Abençoe o ouvido de quem me escuta Porque hoje eu vou rimar o que tu me diz Pai nosso que está no céu Certificado seja o seu nome Essa porra é que eu mostro 23 Pedi ajuda pra Deus Meus adversários some Não adianta Por isso agora você sabe Eu vou no fim Eu sou o homem Segundo o coração de Deus Eu virei o rei Davi Pai Certificado seja o seu nome Por isso agora eu vou te dizer Abençoe e ajude ele a crescer Em nome do pai Filho Espírito Santo Só rima clichê Só pra você poder me entender Sou honorado Sou aliado Por isso você tá ligado Que que é a porra do exercista Sim A atividade paranormal Tá do meu lado Atividade paranormal Atividade paranormal Só aparece se tem câmera filmando Eu acho que tá no caminho Ele é o demônio lá do paranormal Você vai ficar com medo De chão de gaspacinho Ai Eu fiz o oração Pai meu senhor Por agora me empolga Ele falou Yaga Agora fala com o muri Bota a mão na consciência Que você não aguenta com yoga Ai 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 Mas de volta caralho É Assistiu o story lá do colisão Mas esse não é não Arrombado Ele falou que veio aqui no mercado Só pra xugar o jurado Não precisa xingar o jurado Fica calmo ou emocionado Porque aqui ninguém vai MC E a gente respeita outro lado Ao contrário lá do seu estado Você fez um Aqui só o MC Que te manda e toma no cu Abena o seu time Sente o gosto do karma Essa é sua arma secreta Então você está sem arma Calma pera que eu mato esse cara Sabe que o pensamento é esotérico Sua lei que cês tão sem arma Cê sabe que meu armamento é bélico Presta atenção Porque em campo jogando na zaga Só pica e gatunço Você não ganha porque quer Ucrânia Eu te mato porque você virou russo Tá traindo o estado que te abraçou Sabe que você conta o caô Você pegou uma brincadeira Levou pro pessoal e se rancorou Deixa eu falar Por isso que agora Eu mato esse animal Foi apenas uma brincadeira Mas criança sempre leva Pro lado pessoal Meu pessoal Vai morrer protagonista Eu vou te matar aqui Vou te atropelar na pista Eu pareço com russo Porque eu matei nazista Sou uma arma brasileira Você morreu pra Capalista Você morreu pra Capalista Agora cê sabe que eu rimo Aqui tá uma beleza Não foi o russo que machou o nazista Foi a companhia francesa A companhia francesa Então vamos falar de história Esse cara não rima beleza Deve tá com perda de memória Porque agora eu ensino com esse vacilão Eu pareço em pé no russo Eu tô machando os alemãs Que tá matando os alemão Vou seguindo nessa briga Tá matando os alemão Nunca vi uma arma na vida Presta atenção que eu te bato aqui O sujeito homem A minha arma amigo é o meu microfone Minha munição é voz, tu canta o senhor Primeiro o baguinho de bandido Depois de cair a arma é o microfone Olha como esse cara otário Tá achando que é sujeito homem Nunca vi uma arma na vida Eu já vi sim, rapaz Mas quando eu encontrei rap Eu me identifiquei bem mais Sinceramente, pegar todos esses versos merda Pode jogar fora o cara que tava falando Que era bandido e matador até agora Presta atenção, você pega arma Você mata, você é um Zé Ruela Só fala que mata, que pega e atira Não sabe quantos morrem lá na favela Pode pá Nós vamos dar o pião depois daqui Só que eu não consigo entender o bagulho Quando tá do lado do cara da zona leste é Itapama Quando tá com o JP para sete barulhos Aí não dá Cada coisa é um lugar E a minha rima destrava Parecendo uma peça Depois daqui nós pode dar o pião no parceiro Mas sem o Rú Barreto Porque safado não atravessa Safado não atravessa Já atravessei Então eu não sou safado Por isso eu danada É, sabe por que que eu falo de duas localidades O meu sonho é muito grande pra viver em uma quebrada Tá entendendo Só tem que acordar Tá um rolê do Piratininga Desculpa pelo arroz e mesmo o óleo É que eu sou preto como um gota E quando conta Você tem certeza que tem pra ser um Coringa É nossa diferença Tem que pensar bem O seu argumento Você tem que analisar O meu sonho também é muito maior do que o feliz Só que eu fiz por hoje Fiz dele cabelar Tá entendendo Eu vou explicar pra você Por que que a pontilada hoje vai quebrar sua coluna Quem tem duas quebradas Pra mim é duas caras Quem é de todas quebradas Não é de quebrada nenhuma Mas aí Você Tá se contadizendo Não sou improvizado Se não você era a cara do país Só que você prefere ser A cara de São Paulo Quem é de agora quebrada Não é de nenhuma Foi isso mesmo Que eu ouvi Por isso que a minha quebrada Tá no meu nome Se é a cara de São Paulo Eu sou neguinho de mojiga Caralhinho de mojiga Eu sou neguinho de mojiga Essa é a mais resistência que eu fiz tudo Sua quebrada até você pode falar Só que na sua quebrada E na minha Em todos os lugares de São Paulo O rima eu pude ganhar Quando eu sempre falo Que eu sou da zona leste Diferença e desejou claro Por que rima eu proponho Seu sonho é demais Vai ficar só na sua quebrada E a quebrada é grande Pra mim é só no meu sonho Olha o dinheiro que falou Quem tem duas quebradas Eu não é de nenhuma Calma, esse cara é forte Criado pela Zinho Tá jogando pela Zinho É foda, Zé de barra É foda, pior Hoje eu não vou aceitar perder Essa porra é nossa Por isso que o neguinho é a peste É de meu sonho Deus mudou tanto barulho Porque pica um pouquinho na zona leste Só presença de palco e rima de outro evento O que esse cara quer fazer quando ele tá no microfone Não, o que você fez é só presença de palco Você só botou moji no nome Você não representa a sua quebrada inteira Você não tá entendendo que você tá exterminado Você é neguinho porque o neguinho precisa de moji Mas São Paulo precisa do prato Realmente Só que moji disse É de neguinho Pois não teve um igual Tanto que eu fiz Vale a fita pela minha quebrada Eu ganhei Norte e eu ganhei Até estadual E você tava lá meu parceiro Sabe agora o que que aconteceu Eu acho que a cara de São Paulo sou eu Porque eu ganhei o que você prometeu Quem nasceu nasceu Quem não nasceu não nascerá Quem não veio preparado pra batalhar Não vai me matar É esse peso que você tem que carregar O divino e na primeira fase você já sobrar Porque essa porra é sem cortes É corte de Tik Tok Eu mostro pra plateia que cê não é um cara forte Cê é um MC de suporte que não tem ideologia E tudo que cê faz é só causar hipocrisia Não acho que ele seja um cara bom Que tenha o dom Que quando eu penso eu quero escutar o som Eu te acho forçado, genérico e muito fraco Honestamente Mano, cê sabe que é um fato Vai deixar Eu faço uma rima bacana Mano, eu me sinto na nirvana na semana Por isso que eu vivo nessa batida Sobre banda de rock Eu sou mamão assassina A minha morte justificou minha vida Ou seja, eu sou legítimo e crítico O meu rap é mais íntimo É, meus movimentos te contam histórias Eu sou MC e um mímico Isso é mímico No minuto que eu fiz Vinha aqui você que se insistou E por isso que hoje o Barreto Me botou da cama e se respirou Eu já não quero mais saber de ficar contentado Eu quero vitória na minha mão E na vida das melhores da luz Mas isso não é o suficiente Hoje eu vim pra ser campeão Eu, então saia campeão, meu mano Pois o que eu vim fazer aqui Foi resolver minhas próprias pretas Sobre banda de rock eu sou Eu tenho roses, boi, coquei rosa Na ponta dessas escompensas Quem iria eu sempre me atirar, meu mano? Ou melhor, mudei de banda Pois esse é meu dilema Percebi que eu sou o sistema feita Porque quanto eu rio Eu quero a queda do sistema Cê tá entendendo? Por isso que agora Mano aqui em cima desse bloco Eu tô desenvolvendo Eu tô ensinando Pois eu sou o professor Autodidata ao mesmo tempo Que eu me vejo aprendendo Vamos, você não tá compreendendo? Que a sua rima é precária Ele veio com o flowzinho de mímico E acabou preso na sua caixa imaginária Minha caixa imaginária Subiu a minha caga dentária Por isso que eu não posso esperar Já que eu sou mímico Eu me vejo na minha própria caixa Ou seja, só eu posso libertar É isso que eu quero transformar E é por isso que Nex não é glamourosa Ganser Rose colocou a rosa Na ponta da escompenda Girar só o que deram Vou ter escompensas na minha rosa E você falou que você era mímico Que o Buri te imitou Mas a gente aprendeu junto Por isso, meu mano, eu agradeço que Eu sou a eletricidade E hoje eu puxo o seu disjuntor Você vai ter que me atender hoje aqui comigo Por isso, agora, mano, vou falar Sabe o que eu sou? Não sou o mímico Eu sou o Charlie Chave Que aprendeu a gritar Eu também aprendeu a gritar Por isso que o moleque é barreto É de Ribeirão Preto Eu também sou o Charlie Chave Mesmo aprendendo a gritar Ainda me sinto preto Por isso, eu tô mudando a minha trajetória Sobre disjuntor Eu fiz minha poesia A batalha é uma resistência de chuveiro E nós exploramos como um banho de águas pretas Mas o que é que é um banho de água Filha comendo que veio de Ribeirão Preto E isso é o nome de um rio O que eu vejo ao meu redor São tipo putas de hype Parecem cadelas no cio O que eu quero falar pra ti, meu bando É que agora você pra mim está bem ranzista Charlie Chave não era preso, ele era branco Você via ver se branco porque a cidade era assim A cidade era assim É desse jeito mesmo Por isso eu bato rap com amor O Charlie Chave era branco, ele era branco Mas vela dela, 70 e branca, não enxergaram minha cor Entendeu? Isso é a visão que eu tô passando Por isso que eu sou inteligente Eu quero um banho de água fria Hoje eu vou ser campeão É um sonho de água quente É um sonho de água quente Mas agora, mano, eu te falo que você não é sua teca Eu paguei a hipoteca O que é o sonho de água quente Quem tomou já é de caneca Te falo, eu já morei na própria cabeça Por isso agora eu sou o professor Eu sou o Charlie Chave E eu vim pra tempos modernos Derrubar cada um dos grandes ditadores Eu sou o Charlie Chave Sem seu assassinato Até porque eu tenho que ser ou é bom Me derro na sensação, tipo o Lebron Mas sejam bem, eu soube pra rapaziada Que eu te carreguei de seus mãos Pai, só que o Lebron não assume É só que já metem o volume Sabe por que de mim você não ganha? Sabe que agora o Lebron sem trume? Agora o bagulho é sério Sem tirar a ira Pode perguntar pro mano O Edson Benito Viu para falar que é mentira Não me faz e não se for Não me faz Os caras falam que é mentira Só que o Blackout aqui ele treme Esse cara é muito ruim Prefiro arrimar até que o WM Porque ele dá um salve pra NASA Ou até pra CPTM Então da próxima vez mano Não implora fit na minha DM Esse cara tá fudido Eu falo demais Mas é suave Você meu amigo Eu não ganho batalha nenhuma Meu parceiro Olha aqui que beleza O dia que cê tiver meu currículo Cê vira dono de qualquer empresa Que na verdade eu falo muito Abaçar lá em qualquer lugar Nos quatro países eu falo Cê pode paga e vai me coroar Vai me empregar E eu vou voltar Com todo o respeito que eu tiver E no quesito título Currículo e história Cê tá embaixo do meu pé E aí meus jurados Ainda bem que eu não tô na pele Me jurados Ainda bem Ainda bem Cê é louco Três, dois, um Três votos Basque Basque 1 a 0 Cara tá perdido Quem terminou começa E tudo que vai A mão pra cima A mão pra cima Família Bataia Palaia Bataia Eu vou pro estúdio pro blackout, foi assim Ele me chamou porque não queria falar o som ruim Aí eu falei, da hora eu vou sim Aí eu passo, eu só tenho o flow, escreve umas barras pra mim Por que ele não se lembra da cara? A sua postura aqui e lá é falha Por que você, na batalha e no som não é diferente Por que suas balas é no drop e as minhas balas é no pente E eu fico o pente carregado É pra você ter colete que você vai ser amassado Você vai ser alvejado, por que você é um capaço É bala, voa no pote, nos peques de aço E hoje você já sabe que já perdeu Vai gingar no beat, só que se fudeu Por que bregatinho é muito ruim, ele não manda bem Cozinha é muito fácil, isso eu sei fazer também O meu só tá perdido, só que rima cê não tem Batalha, se você ganhou 10 foi muito, pouco pra mim é 100 Eu tenho um peito de aço, demorei só pode crer Tenho um peito de oço que é difícil de ruer Falou abusão, sem brincadeira Cê prefiro gravar comigo do que com o Rafa Moreira Opa! É muito engraçado, te bato porque sabe Que eu tô preparado Ele falou que eu tenho 10 batalhas Hoje cê toma um pau, engraçado Que eu nunca vi sua cara no estadual Quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Quem não veio preparado Pra batalhar não vai me matar É esse peso que cê tem que carregar O divino e na primeira fase Você já sobrar Porque essa porra é sem cortes É corte de tiktok Eu mostro pra plateia que cê não é um cara forte Cê é um MC de suporte que não tem ideologia E tudo que cê faz é só causar sua hipocrisia Não acho que ele seja um cara bom Que tenha o dom Que quando eu penso eu quero escutar o som Eu te acho forçado, genérico e muito fraco honestamente Mano, cê sabe que é o fato Vai deixar Porque a minha caminhada não tem falha Mas quando vocês viram eu subir aqui Fala pau no cu da Z ou de alguma batalha Eu nunca fiz Ele falou pau no cu aqui da noite Não é rei, ele é zé Você falou pau no cu da batalha e tá aqui Quem fala o que zé O que eu quero E eu falo que é zero Porque eu mando de freestyle e meu parceiro sem pensar Então mano, é dois a zero Aliás, é três a zero Porque você até agora tá correndo atrás desse placar Mano, eu não espero Porque eu sei que se eu espero Eu escanso de tanto te esperar Mano, você é fraco, tá ligado e eu não tenho Você se rap é um reino Um plebeu acabou de chegar É, um plebeu acabou de chegar Eu era plebeu e depois eu conquistei o trono É, indiferente desse cara quando eu senta no trono da noite não vai te abandono Vocês entenderam qual que é a fita? Porque esse cara caminhando é só tropeço O magão da noite, aí vira casaca O macho da noite vai te virar tua vez Ai como? Como que ele vira tua velha se esse cara não é cria? Todo sorte dele ele copia Mano, puta que pariu, nego Como a patifaria Você vem falar com cria Que ele é bom, mas agora que ele é rei, mano Foda-se, é a monarquia Porque esse bagulho é mais do povo Vai ganhar esse rima melhor Viva a democracia Viva a democracia Realmente, viva a democracia Viva a nova era Só que lá no Rio de Janeiro era diferente Viva o coliseu e também viva a panela Aí a casa Porque esse cara tá funcionando Fala pra corretas do placar Ganhar mais sete noites e pata por mim Ai, eu posso ganhar Mais sete noites, é só com as sete em edição Porque esse cara passa e destacar Sete gores Eu fiquei sempre sem colar, negão Aí ele quer pata de fio pra mão Mano, como que você é tão panela Tão ramela Eu cheguei lá, parceiro E amassei MC fraco que na frente é amarela MC fraco que na frente é amarela Só que você anarelou Foi 3x0, então vai se fuder E só pra deixar registrado Todo mundo aqui Giba mais E o que lua também rima mais que você Só pra fazer giba Mais do que você Já era magrão Você perdeu pra ser E você nem sem colar Então vai ficar mais Porque você tá expulso Viva a briga de janeiro Viva a democracia 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 O que é você pra me expulsar? Parceiro, seu papel aqui é só ser MC Semana que vem no Rio de Janeiro Simpa, eu tô lá E sexta-feira eu gosto Pra poder te amassar aqui Ele tá Acharam que ele é o bravo Ele quer mesmo vingar o que lua Parceiro, o que lua Manda os versos bem da hora Diferentemente dessas merda Rima sua Parado, eu já mostro que pra mim você é baspalho É, eu já vou mostrando como que hoje você conhece meu navalhado Até porque hoje eu te pato Você sabe que você é baspalho Ai, mas tem MC que não tá preparado Eu tô preparado pra caralho Tô entendendo como é que eu matei É porque na bacalha você sabia Muito bem que hoje aqui eu sou seis, seis Eu vou provar Rima é analítica Só manda clichê, suporte Mirou no lino e acertou na autocrítica Isso que é foda Eu não tô mostrando quem é fora Você sabe que você não é lafora Vou mostrando quem eu sou far sua Que agora não aflora Ela fala que eu sou MC de suporte Ela fala que eu contei com a sorte Não tô entendendo Da última vez que alguém falou isso Me fala quem ganhou a norte Calma, sou danada Aí, lá, reto Eu vou te explicar o que eu aprendi na minha caminhada Hoje em ser um que chapa Lecote, sou psicopata Hoje você tá entendendo Por que eu parei de beber A garrafa mata A garrafa mata A rima exata Mano, na batalha aqui da norte Eu percebi, mano, que você só tem suporte Só ganhou pela sua sorte Sendo, meu mano Por isso que rimando eu vou além A habilidade na garrafinha foi legal Mas infelizmente rima não tem Tenho a rima Você falou que é sorte Aquilo que eu aprendi com a vida Normalmente eles julgam de sorte Aquilo que quebra a sua expectativa Ele tá falando que isso é sorte Aí, parceiro, hoje eu sou sincero A batalha não é da estrela velha Hoje eu joguei 100 real no zero 100 real no zero Você apostou? É, eu entendi tudo o que você falou É, o barreto discutou Sabe por que que agora eu vou te mostrar Que eu tô na batida? A sorte é aquilo que acaba com a sua expectativa A maior sorte é a minha vida Hoje, mas minha vida não é sorte Minha vida é uma função Pois a sorte ela pode te dar o azar Já eu tenho a obrigação Eu nasci, eu tenho a função De me tornar o melhor MC E hoje a minha função Foi beber água e te destruir Foi beber água e te destruir Sabe, mano, que eu tô aqui Você ganhou por ter virou a garrafa Então você já não foi um MC Sabe por que? E, é, fiz minha hipnotização Hoje eu posso ter perdido Porque você virou uma garrafa Mas eu perdi fazendo minha função Não, você perdeu Porque você travou Perante o povo Você sabe que hoje você vai É, sofrer no sufoco Molecote Só pra ele não vir Meteu louco Você falou que isso é sorte? Olha, sorte, molecote Mala meu ovo Tá vendo, irmão? Arrima que aconchega O diabo entrega o que você quer Mas a nossa chega É, o diabo É, o diabo É, o diabo É, o diabo Negra, eu vou falando Eu não tô moscando Meu time é de Jesus Até quando eu perco Eu saio ganhando O diabo O diabo Quando eu não se perco Eu não sei o que é forte Você não podia até falar Que eu já mando suporte Só que eu provo Que o nível se mantiveram Ninguém quis ouvir o seu São 300 mil quiseram Isso é foda Mas deixa eu provar Como é que eu já vou te atacar Onde você vai te atacar Sem falar pra caralho Parece um mal Eu não tô entendendo Como é que você fala Por isso que hoje você é Sofia É que eu mato o seu corpo Mordo hoje Mas que só fria Você tá entendendo Como é que eu faço Por isso que hoje Você vinha de fundo Eu moro na favela Não tem padaria Mas tá cheio de presunto É só você ter geladeira É só você entender o segredo É só você conhecer Minha quebrada Conhecer o beco Até porque eles falam de beco Tudo bem Hoje, mano Eu vou te matar Falo muito Que eu não sou do underground Mas eu nunca vi sua cara No Jaraguá A porra do coliseu Você falou que era Paulo e o cu da Norte Agora aqui na sua frente Eu vou mostrar Mas não que essa porra É sem corte Agora longe da RJ Quero ver o que você tem Pra dizer Mas quem fala Que é Paulo no seu cu A Norte não precisa de você A Norte não precisa de você Otário, fala que eu sou fuda porque eu cheguei e ganhei pelo time do Coliseu Você que é Judas Iscariotes, eu sou São Judas Cintadeu Na sua minha sou cristaleiro, tudo é questão de interpretação Se eu tivesse no timeiro irmão, como eu ganhei eu virei um cuzão O cara tá me inspirando, tem a morte Já só faz o meu parceiro e mostra a sua habilidade Tá no RJ, só mandei de verdade Palmo com o da Norte, só no ataque Eu venho e voltei, aqui na Norte eu mando Palmo com o do Basque Palmo com o do Basque É, ele manda palmo com o do Basque Se ele tivesse com a gente que era irmão Se você tá contra, você safado Então segura sua improvisação Ele falou, eu ganhei do Coliseu Vai ser o pior dia da sua vida A gente não perdeu pra você A gente perdeu pra sua torcida Coliseu 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 Pra você homem que ganha mesmo a rima boa na rua Meu parceiro já perdeu pra minha torcida Seja bom, vai lá e conto isso a sua Porque é isso Sem maldade Eu sou cristaleiro Também sou daqui da zona sul de São Paulo Como que eu tenho panela lá no Rio de Janeiro? Coliseu Vamos pra casa e também a torcida Porque eu tenho lá do Adistria Eu não tenho torcida Eu tenho rima A de 500 cabeças a ver se morrer Como que eu tenho panela no Rio de Janeiro? Eu explico moroca Deixando o currute Me do Coliseu E chupando bola lá do Carioca Coliseu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A Lévis que é a gladiadora Não arruma nada que eu sou Júlio César Eu sou o imperador e eu escolho Quem que começa essa conversa Você é uma gladiadora ou leó? Por isso agora você se fudeu Então me explica porque que sempre pede pra mim Seja na norte ou poliseu Sempre a mesma fita O papo falando que o íntimo daí foi roubado Me irrita Porque pra ele minha vitória não valia a todo custo Aprende filho Não é só você que na vida vai vencer justo Aprenda pai Eu que venço justo quando é rimando contigo É por isso que você vai tomar uma costa E não vai ter nenhum ombro amigo Demorou você gladiadora Tá ligado que cê é pamonha Cê não aprendeu que quem tomou na norte do coliseu passa vergonha Todo assim meu parceiro Por isso que agora na batida vai ser meu filho Se eu sou pamonha é porque não vai se na rima Eu também te humilho Você é fraco E ficou engraçado Hoje o humilhado que tá sendo exaltado Rima paspalho com paspalho Preparado pra caralho Eu não entendo Ele é inútil Me parece um espantário Você ganhou a norte Bota no seu currículo E troca sua norte Por meu frente Se tá titulo otário Aí cê vai entender quem eu sou Você fala que no Jaraguá A Sofia não colou Eu entendo Que no Jaraguá Ainda não colei Mas não vi a sua cara Nos estados Que as batalhas Eu conquistei Por isso eu sigo conquistando E esse cara mano Eu já sigo atropelando É só suporte Que eu disse Que ele tá usando E as palavras Ele tá repetindo Parece que tá se confundindo Mano O que que tá acontecendo com você Você não era o cara do R.A.P. 300 mil views Isso é underground É o lugar onde as crianças brincam É porra do seu clube subquise Do playground A plateia ficou meio desanimada Mas como que não fica com ele rimando nada O pessoal olhou Eles até gritou Mas eu gosto de virar o jogo E o jogo virou Cê entendeu meu mano Porque cê é um cruzão Primeiro round Nós press E é só pra dar uma emoção Só pra te dar Uma esperança Ele falou que ia voltar Tá igual uma criança Tá buscando vingança Só que ele tá em recesso Meninos buscam vingança Homens buscam progresso E é isso que eu tô buscando Rimando mais este ano Do que o outro ano Porque você pode tentar me buscar Enquanto cê tá tentando Cê não vai me alcançar Quando você tenta me buscar Faz o seguinte Vem 20 semanas seguidas Num apetite Pra ser maior campeão que eu Cê teve que ver Eu fica sem a gente colar E só não você vir rimar Pra você achar mesmo Que cê vai desenvolver Eu não falei que eu ia voltar Eu cheguei aqui pra te calar Eu vou te dar papai Chega pra você me mostrar Como se faz O velho bom na antiga Na moral Porque agora ele teve me escalar Eu não devo Eu nunca aguento Pra pipoca me tirar Então Eu falei mesmo Eu vou voltar e botar a cara Pra acabar com a sua cima Pra acabar com a sua marra Falou que ia me expulsar E de novo eu voltei aqui Pra mostrar que enquanto eu tô Você nunca vai resistir Eu tive que ficar Seis meses sem colocar minha cara Pensei mal no fim Mandar a cima rara Dispara na minha frente Vai lá mano Dispara Cê pode buscar Que eu sou da sua era Malti é minha casa Barulho Abaço descendo comigo É que eu voltei agora Pra mandar avalanche É que antes eu tava doente Vomitando a tripa Hoje eu sou fome do punch Você falou Até dos seus 6 e 30 título Rima fritalheira Os três títulos que eu ganhei Em quatro meses já valem Sua carreira inteira Acho que esse cara agora Tá se confundindo Ele tá falando Essas fitas que valem Minha carreira inteira Mano com certeza É esse cara que tá rindo Ele fala que eu não colei No Jaraguá Meu parceiro mano Agora sabe eu mando rima Eu nunca vi sua cara lá no Ceará Nem no RJ Espírito Santo Santa Catarina Olha só que foda Também não vi a sua Não significa que você não tenha colado Eu também não tô falando Que você não é a rua Olha só que foda Disse que eu não viajei Olha só que foda Disse que eu não viajei É porque até agora Eu não pensei Corre mais do dia Que eu ganhar Tenha certeza que eu ganhei Só que eu vou ter a certeza Que você ganhou Meu mano É o que você acabou de falar Se você ganhou Eu vou olhar o seu título Vou ver que é verdade E eu não vou discordar Só que você tá falando Que você nunca ganhou Você nunca ganhou Mano Você fica pra trás Você não tá entendendo Mano Que você é o tipo de N.C. Que fala muito Sempre pouco faz Sempre pouco faz Sempre pouco faz Eu nem falei nada Na verdade Eu provei o meu legado Sempre pouco faz Sempre pouco faz Cheguei aqui na frente E eu mostrei Que do verso Tenho versado Você falou do título E eu não ganhei Você tá falando Isso mas é presepada Não tô entendendo Sofia Eu não te julgo Você nunca ganhou Norte Ali eu nem falei nada Fala que você não fala nada Porque você é uma carteirada E você nem tem motivo E é por isso mesmo Que eu provo Que você não tem incentivo Porque mano Você não é criativo Você disse que não ia Fala que eu não sou da rua E é por isso Que eu faço o seu fim Você não precisa falar Que a Sofia é da rua Mano Olha minha cara As ruas falam por mim As ruas falam por ti Olha que engraçado Eu já faço improvisada Olha só que foda As ruas falam por ti No máximo que falam por ti É a calçada Você tá falando Que eu não tenho incentivo Tá ligado Parça que você já conta Com a sorte Como assim Eu não tenho incentivo Você não tá olhando Essa batalha da Norte Tô olhando Essa batalha da Norte Por isso que a sua rima Agora é um crime Não esquece que a Norte É uma família E falando dessa Norte Eu também faço parte desse time Você fala que minha cara Tá na calçada Eu concordo isso Isso não é diferente Porque na calçada Tinha várias rodas E todo mundo que colou Na calçada Viu minha cara pela gente Eu sei que pro regional Você vai conseguir ir Só que com certeza Você vai tá classificado Meu parça Mas pro Moji Porque na batalha da Norte Não vai ser Você vai ganhar O Arena MC Eu te troubo lá Então deixa que eu ter propriedade Nessa porra Me representar aqui Porque só eu Não vai ser você Mas você tá ligado Eu vou te dar até uma chance Porque você sabe Você até foi campeão estadual antes Mas eu acredito no seu potencial Você é MC bom Você vai mandar uma punch Hoje aqui você vai tomar um pau No estadual você vai ter sua revanche É Porque é lá que você me tromba Porque aqui eu vou te matar Eu sei que nós é irmão Mas é família Mas tem que competir É morrer ou matar Não sei se dá Porque a gente é família E vem na favela Mas ouro por olho E dente por dente Você sai cego E também banguela Demorou 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 Olho por olho É sangue por sangue E dente por dente Realmente Engraçado Ainda banguela Me mantive sorridente Contente Feliz Seguindo na vida Não mano E matando você Independente É propriedade Eu sou atual campeão De SP Então por isso Que eu tenho a dizer Agora bate Você vai se fuder Deixa pra cá Eu tenho a propriedade Propriedade Tenho mais que você Talvez não nessa casa Porque você tem 20 Eu tenho 10 Mas em questão de rima Você não chega aos meus pés É Quer incomodar esse inquilino Por isso agora não fez seu papel Pode ir pra mano Se é proprietário Não me incomoda Eu também pago aluguel Então meu mano Não vem dizer Que eu também não represento a casa E é por isso Que agora meu mano Eu fiz uma coisa Espero que não faça É por isso que eu chuto a carcaça Sabe agora mano Você corra E no time big for meu mano Quem representou a norte Nessa porra Eu tenho passado Por várias fases Mas eu sempre tô melhor que ontem Nem sempre tô com mais grana Que ontem Só que a cada dia Mais sujeito homem Vindo na batalha E pôndo meu nome Colando aqui E matando minha fome No final das contas Isso é sede É muito mais Que rima em microfone Rima é a parte mais fácil Eu cheguei aqui Pra dar minha vida Sei que você Que é a vaga Meu mano E pra você Pode ser concebida Só que Isso tem que ser merecido É por isso Que é meu amigo Só que independente Não é conforto É conforto Isso é zona de conflito É por isso Que eu faço bonito E eu te jogo Pra escanteio Sem maldade Se é seletiva Eu não sei pra que Que você veio Sem maldade Você comete um crime Hoje eu te volto Na vitrine Esse ano Big 4 ele é norte Só ganha se você Tiver no meu time Tô no seu time Só que no time Eu sou capitão Ano passado eu tava na leste Porque eu jogo em qualquer seleção Cê entendeu? Quando eu tô em campo Na sua mente tão branco Cê fica no banco Eu fico em qualquer time Porque é respeito Lá nos quatro cantos Até o Ana Rosa me convocou Só que mano Eu não quis jogar Eu vim pela norte mano Porque em qualquer lugar Posso me encaixar Você falou Que você Foi campeão No ano passado Mas nós dois tamo na pista E eu vou continuar o legado Você ganhou o estadual Você foi o campeão antes Você também vai tá na mesma pista Mas é minha vez Assumir o volante Eu vou parar Eu vou pegar Cê entendeu? Minha vez nesse legado De eu chegar Fazer o tribo que você fez Não ficar enjoado Porque aqui O nacional Pode me mandar pra BH Pode me mandar pra outro planeta Aqui eu vou representar Mas Eu ia fazer o que você não fez Eu ia entrar nesse assunto Só que se eu for pro nacional E ganhar essa porra Eu não faço o que você não fez A gente ganha junto Eu vou continuar parando Mesmo amando hip hop Aprendi com uma queen Preciso de um pit stop Por isso eu vou mudar Você vai perceber Que eu nasci pra vencer A copa pistola pra você Você quer taças vazias Eu quero corpos cheios Por isso nas esquinas Já vi uns corpos feios Mas tô mudando tudo Com a minha feriferia Meu piques parece um barraco Pica todo dia Enquanto o meu ta parado Eu vi corpos bonitos Com velório estragado Você to de 300 Vão na competição Se separar cê morre Se eu paro morre o irmão Entenda a diferença De mim para você Eu sei que a igualdade É em tudo que vai fazer Eu sei que cê não liga Pra quem morre Pra quem mata Mas chute no seu peito Que essa porra é esparta Essa porra é esparta Olha que forte Essa porra aqui não é esparta É batalha da noite MC, cê pode parar E eu me proponho Quem foi que ensinou Que fone é maior De seu sonho Não, você não pode parar na briga Continue lutando Continue na liga O Vasco ganhou 20 O cara me inspira Ensino que folia É o que enche minha barriga MC, pare, respire Hoje você tem que guardar arma Não, atire Perceba Que a verdade é nu e crua Você é maior que a liga SMS Não é bola Esquina suja E eu concordo com você Mas que a gente não para E cê sabe por quê Porque a gente é preto E veio de favela Se nós parar na pista O mundo atropela O mundo atropela Só vem atropelar Porque eu tô disposto A me ressuscitar É que eu embaixo Da noite eles mandam o flow Mas no começo do ano Fala Quem que dominou Eu, você, carreto, bonito Big Mark, JP George Mark E os pretos pra aparecer Eu gosto de renascer Mas eu cansei de morrer Você pode ter ganhado na garrafa Você ganhado na garrafa Isso foi verdade Só que o mérito não foi da sua habilidade O mérito só foi da gravidade Certo? Quando eu continuo na minha fé Vai morrer igual o rei igual o zé Uau Você vai ser a garrafinha Vou jogar você E eu quero ver se cair em pé Eu já tô de pé Então de pé Eu não fico no lecote Se eu cair é porque eu vou ficar deitado Você tá falando que a culpa É da gravidade Então você nunca tem estudado Ô meu parceiro Agora você já desenfleta A culpa do foguete subir Não é da gravidade Sim do arquiteto que o projeta Aplicitamente inteligente Como pode ser tão intelectual Ao mesmo tempo tão indigente Eu não sei como pode Tá ligado mano que minha rima é hilária Desculpa porque eu não sei da gravidade dentro do foguete Mano eu moro em Itaquai lá e educação é precária Eu moro em Itaquai lá e educação é precária Mesmo assim eu aprendi a estudar Pois o lugar de onde eu vi E o estudo que eles me proporcionam Não vai me qualificar É isso daí Eu vou te falar Ô meu parceiro Quando eu tô aqui no microfone Como tão estudado E tão indigente Gênios morrem sem seu nome Gênios morrem sem seu nome Qualificado, desqualificado Na qualificação Quando eu faço o qualificado Eu pensei que eu tinha desafiado o AJ Mas desafiou o Tubarão Irmão O que que vai acontecer o AJ? Então liberte suas mágoas E me liberte todas essas mágoas Entendi Ele bebeu água Se eu sou o Tubarão Eu te mato com rima Hoje o Barreto já sai de assassina Você tá ligado Você não tem disciplina A água que me alimenta É que te elimina Hoje você vai Essa é a minha base E hoje você vai ficar no quad Ó A água que me alimenta É que ele vai're a minha base Vamos! 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 3! 2! 1, 2, 3, 2, 1 Depois dessa batalha eu vou sair com trauma Tá repreendido Esse MC vendeu a alma Não é possível O que que tá acontecendo? Eu quero essência Se eu não ganhar na habilidade Eu vou ganhar na habilidade Ele é violento, entrou no penal Vocês viram a violência? Olha só Quando a violência vai ganhar na habilidade É só você assistir Vamos ver de popó Arrubando Você jogou na água, eu vou te cobrar Jogou a água, hoje vai morrer Não tem como o girassol se regar Quero só abrir minha boca pra fazer a melhor rima Fazer a melhor da noite pra mim é muito pouco Eu quero abrir a boca e fazer a melhor da vida Quantas vezes me imaginei no quarto Rimando numa batalha e eu já tô fazendo rima Quantas vezes eu pensei que a coroa estaria na cabeça E só encontrei gliotina Elas cortaram o pescoço da osso Mano, eu vivi lá no fundo do poço É igual o filme da Netflix Eu esperei um banquete, só que só chegou osso E eu percebi que o nível de cima Não tava ligando pro nível de baixo Quando eu percebi que o Zé Povinho Abriram suas bocas e a língua virou capacho Essa que é a parada Eu não quero matar, mas eu sou um monstro faminto Então quando eu arranca a sua cabeça Não bota a culpa no dente, bota a culpa no meu instinto Essa que é a parada Eu só sinto o cheiro da presa Eu só coloco sangue na presa E é por isso que eu não posso parar de rimar Porque no final da noite boto comida na minha mesa Demorou, demorou Eu também tava no fundo do poço E de verdade eu não fui idiota Porque eu mandei a criança com o topo E enchi minha barriga com a panacota E é por isso que eu fiz a minha cota Demorou eu estando no mais baixo nível Com o nível 256 Onde os cara disse que é horrível Por isso Mano, eu sei que você voltou E que tava com saudade de fazer isso daqui E é por isso que eu vou te matar E fazer o meu papel de MC Pra quem tava na expectativa de voltar Hoje não vou resumir Porque você é o sonho De quem quer voltar Eu sou o pesadelo de quem sempre tem aqui Você tá entendendo? Qualquer parada Eu tenho que ser o melhor rap da cidade Porque eles não vão falar do meu nome Se eu não tiver minha atividade Eu entendo você querer rimar E eu sei que isso também, mano, é de verdade Essa diferença de eu pra você Eu não tenho tempo para sentir saudade E nem pra sentir pena Porra, é por isso que eu mato em você Sei que você tá voltando Corra, porque eu sei o que eu vou fazer Porque meu mano, eu já vou sucumbir Agora mano, eu vou te destruir Você tá no poço, no fundo do bolso É hoje que eu te boto pra dormir E depois que a tartaruga dormir Sabe o que ela vai fazer? Acordar A última vez que essa aí dormiu Foi eu que te botei pra descansar Só é verdadeiro que eu te mato Saco, é de fato eu ataco E já que você é uma tartaruga Você se esconde dentro do seu casco É por isso que meu sangue emana Agora mano, você não se engana Eu tenho sangue que vem lá de gana Só que eu irei honrar sua bandena Eu sei que você, mano, é um bom índia Só que tem que chamar o seu quarteto Porque no momento é um herói só Um herói é um quente na preto É quente na preto E é por isso que eu enxergo meu movimento Ele tá falando que eu preciso de um quarteto Eu já trouxe meu time e observe meus trezentos Eu não sei se você vai fazer essa parada Ele falou que não tem tempo pra sentir saudade Eu preciso parar, vou continuar parando Pra me foda sem a competitividade Eu quero parar, tá na minha casa E é por isso que eu faço a rima improvisada Ele falou que eu tava fora das batalhas Eu tava atrapa nas batalhas Só que ela não é rimada Essa é a parada Sabe por quê? Se eu faço a minha rima Eu não me sinto um gênero Eu nunca vou parar de rimar Porque a rima é como oxigênio Eu não parei de rimar Só tava num tempo de casulo E é por isso que eu me sinto vivo Se eu parar de rimar é como parar de respirar Eu não parei de rimar Por se parar, se eu tinha morrido Ei, tá me entendendo essa parada? E é por isso que eu volto pro fundo do quarto Toda vez que eu vejo que meu ego tá folgando Toda vez que eu vejo que eu continuo chato E é por isso que eu vou voltar, vou matar Pra poder enxergar a verdade nua e crua Uma vez pensei que a rua precisa de mim E hoje eu percebo que eu preciso das ruas É isso rapaziada Agradeço você de coração pelo apoio pelo Cari 53 minutos e agindo a várias batalhas É isso rapaziada Se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa o like, tamo junto É nóis Falou